Gente, vamos falar dessa notícia que chamou bastante a atenção na internet, tá chamando a atenção ainda. Fim de uma era, Fátima Bernardi deixa de ser funcionária da Globo após 37 anos, né? E assim, o mais doido, assim, que cara, é natural, né? Uma hora a pessoa se desliga de uma empresa, por mais que ela seja poderosa dentro da empresa, por mais que ela faça sucesso. Muitas vezes, cara, 37 anos, me fala, quem consegue ficar 37 anos numa empresa, né? E aí o mais doido, né? A gente vive nessa era da internet, né? Onde a galera politiza tudo, né? E aí muita gente não gosta da Fátima por causa de política, né? Aí muita gente começou a caçoar da Fátima. Fala, pô, eu tô feliz pra caramba, a Fátima Bernardi foi demitida irmão. Essa mulher é milionária, essa mulher não fica sem emprego nunca, sabe? A mulher já fez tudo que poderia fazer na carreira dela. Ela foi uma das principais vozes aí da principal emissora do país. Apresentou, por muito tempo, o maior jornal do país, sabe? É milionária, tem campanhas publicitárias, sabe? Se ela abrir um canal no YouTube, rapidamente ela estoura, tal. Enfim, e aí a galera fica comemorando, né? Eu não sei se é falta de informação, gente, ou falta de noção da realidade, né? Você acha que a Fátima Bernardi realmente vai ficar sem emprego, sabe? Você acha que se ela quiser, ela não vai pra um SBT da vida, pra uma Record da vida. Você acha que se ela não quiser, ela abre um canal agora no YouTube e rapidamente ela consegue aí muitos seguidores. O que que acontece? Chegou o fim do contrato, né? Ela explicou depois, falou que tem um projeto aí em andamento, mas ainda não tem ideia de quando esse novo programa pode ir pro ar. Agora o que que a gente pode discutir com isso aqui? A Globo ainda é a maior emissora do país? É, ela ainda tem muito poder? Tem, mas gente, comparado o poder da Globo de 20 anos atrás, cara, caiu muito. A Globo era tão poderosa, ela era tão poderosa, cara, que ela tinha aí, contrata aí com a maioria dos artistas brasileiros, né? Então você vê, a maioria dos artistas que fazem novela, era tudo contratado da Globo. Tinha artista que ficava um ano, dois anos recebendo um puta de um salário sem fazer nada. Porque a Globo queria ter aquele artista só ali pra trabalhar na emissora. E a emissora conseguiu isso por muitos anos. É porque ela tinha muito poder, ela tinha muito dinheiro. E é óbvio que isso mudou, né? Surgiu a internet, surgiu os streams. Então assim, o mercado ele ficou mais equilibrado, sabe? Então assim, é óbvio que agora a Globo tem concorrência, né? Pra você ver uma coisa positiva, o futebol que antes a gente só via na Globo, agora tem campeonatos que agora passam em outros, passam no YouTube, por exemplo. Tem a KZTV, tem a Record que tá transmitindo o futebol, o SBT tá transmitindo o futebol, a Record. É óbvio que a Globo ainda tem, ela tem direito aí de transmitir os principais campeonatos do Brasil. Mas a gente percebe que ela já não tem tanto poder. Significa que ela perdeu o poder? Não. Mas significa que diminuiu. Se você pegar a Globo dos anos 90, a Globo dos anos 80, gente, praticamente todo brasileiro só assistia a Globo. Era difícil demais ter concorrência. Então assim, como ela era uma TV extremamente assistida pela grande maioria do povo brasileiro, ela ganhava muito. Mas assim, era tanto dinheiro, tanto dinheiro que ela tinha muito poder. E o poder dela tava, como exemplos que eu dei agora, tipo, eles tinham o privilégio de ter, tipo, uma Fátima Bernarda aí com um contrato longo, pagando um ótimo salário, só pra ela não ir pra outra emissora. Eles tinham aí o Tony Ramos, Davi, o Lima Duarte, vários artistas consagrados, pra trabalhar só pra eles e muitas vezes pagando um salário alto. E muitas vezes eles ficavam um ano sem trabalhar. Ah, por quê? Porque eles tinham muito dinheiro entrando, muito dinheiro entrando. Mas as coisas mudam, gente. Mudou. Surgiu a internet, surgiu o streaming, trouxe um equilíbrio mais pro mercado, né, pra televisão. E o exemplo disso é a Fátima Bernardes. Depois de 37 anos, não compensa pra Globo, enquanto ela não tá trabalhando, enquanto ela não estiver num programa, ficar pagando um salário, porque deve ser um salário muito alto. Ela não ganha menos de 500 mil reais. Então, assim, há 20 anos atrás, a Globo podia ficar muito bem de boa, assim, pagando 500 mil reais pra Fátima Bernardes ficar um ano aí sem trabalhar. Ah, hoje em dia ela já não pode, né? Então, só são os novos tempos, gente. A evolução desse mercado de TV, de internet. A internet veio e mudou tudo, gente. Agora, as pessoas acharam que realmente a Fátima Bernardes vai passar algum tipo de necessidade, ia viver em outra realidade, né, gente? A mulher tá bem, a mulher tá milionária, a mulher tem muito dinheiro, a mulher tem muito mercado pra trabalhar, né? E tá tranquila, sabe? Vai descansar, vai viajar. E você aí, achando que a Fátima Bernardes tá triste, que ela tá magoada, que a vida dela vai mudar, porque depois de 37 anos, fala, quantas pessoas você conhece que ficou 37 anos na mesma empresa, na mesma emissora, né? Então, é isso.